O resultado é o pior para o mês desde fevereiro de 1999 e resulta da diferença entre o número de admissões e demissões, quando foi registrado em todo o Brasil um saldo negativo de 78 mil empregos. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. No mês passado, em todo o país, aconteceu mais de 1 milhão e 600 mil demissões. A maioria no comércio e no setor da construção civil. Aqui no Maranhão, o cenário é parecido com os números nacionais. No mês passado, em todo o estado, o saldo negativo foi de 2 mil 260 empregos. A maior parte também entre trabalhadores da construção civil, com a redução de mais de 1.700 postos de trabalho. Só em São Luís, foram 8.650 pessoas demitidas em fevereiro deste ano.